A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha ali, é ali mesmo, pá. Não é preciso, não é preciso. É a fila? Para tirar uma foto com uma cabine. Claro, porque é influencer. Influencer. Elas todas tiram, elas todas têm lá a fotozinha no telefone. Exatamente, e esta é uma graça, todas iguais. É tipical. Olha, olha ela a tirar, estás a ver, está tudo a fazer fila, amor. Olha lá que lindo. Tu tiras uma foto dali. E não queres antes ir ver o Big Ben? Onde é que está o Big Ben? Para casa, não sei se queres ver, está ali. Está ali aonde? O relógio. Está ali, mulher, é aquela torre, está em obras. O que é esta merda cheia de andimes? Se é para ver andimes, eu fico em casa, amor. Isto é que é o relógio. Não vou ficar na fila, espera-te-os fora-te-vos aqui. Olha, isto não é... Deus, arranca. Não, espera lá por mim, vá lá. Olha, mas vai ficar uma grande merda porque vai estar o Andime a ver. Claro. Vai, vai. Aponta para o Big Ben que está a agir, isso. Tiraste? Estou, não está cá ninguém. Vamos embora, amor. Start. Sabes quantas línguas é que são faladas em Londres? Não, não. Olha. Filma o BF. É impossível, é impossível tentar ensinar alguma coisa de jeito a esta mulher. Estás ouvindo? Não é estas línguas. Línguas de falar, línguas. Línguas de falar, sim. Vigilês. Start. Olha, isto é muito lindo. Cuidado, olha o autocarro vermelho. É bofe. Não é, não é, não é. Olha, ia dizer uma coisa importante. Para, apesar de me dar sempre. Posso dizer uma coisa importante. Tu é Londres, caralho. O BF, te esqueças. Olha aqui o que é isto. São muitos produtos de cannabis. Aqui é mais à vontade, não é? Como Portugal. Isto é um ala? É chocolate. É junto para eu levar para casa. Pode. Imagina, podes levar aqui e vender lá no teu barrito. Ai, não devia estar a incentivar estas coisas, não era? Mas é junto para eu levar isto para casa. Mas é pagas. Não é chegar aqui no bazar. Isto é o quê? É poppers. Sabes o que é que é o poppers? Sabes o que é que é? É para levar no cu. Para levar no cu. Essa é essa por acaso, sabia? Já experimentaste poppers? Olha. Está aí o que eu estou a ver a câmera aí. É o que eu estou a ver a câmera aí. Queríamos só saber. As pessoas não querem saber se eu já experimentaste poppers. Olha como é que eu sei o que é que é o poppers. Apareceu-me, olha. Foi alguém que me disse. Queres ver? Não, não. Então, a gente estamos em Portugal. Olha que coisa linda. A gente chega. Olha, vamos chegar aqui. Ah, também. A gente também está de passeio. Não deixem-me gritar, Neuza. Não deixem-me gritar. É melhor outra vez pôr calor. Óbito. Ah, isso é que é bom. É que está uma puta de um griso. Fua, não é? Só lindos. Como é que estás a achar das pessoas? Eu estou a... Não são iguais. Há os portugueses. Estão, eu estou a achar. Estou, estou. Há umas esquisitas. Vou ser sincera. Há umas esquisitas. Há umas esquisitas. Mas eu gosto da multia... Da variável. Do variável. Ai, tudo é inglês. Não percebo um caralho. Mas eu ensino, se quiseres. Qual é que gostavas de saber? Espera aí. Man, man. Homem. Eu sei que é homem. Homem sei... Homem, eu é que sei o que é que é. Cerveja. Ai, eu não percebo. É nada, amor. Mas são muito bonitas as portugueses. Sabes também que existe cerveja. É beer. 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 É com dois es. Bira. É com dois es. Para com isso. Para com isso. Agora fala tudo que eu estou a papar. Até que não se pode falar de uma garceia. Era o que eu estava a tentar fazer. Não falamos. Não falamos. É o que eu estava a tentar fazer. Anos estou me interrompendo. Não falamos. Olha. Olha, engraçada. Cheio da graça. Uma galheta. Porquê é que é logo violas? Fazia-me essa manada. Porquê é logo violas? As coisas não se resolvem todas à porrada. Não falava. É o chocolate do caralho. Que eu dou-te chocolate. Chocolate na tromba. Caralho. Vai, vai, vai. A ver se não vai. Você vai falar para mim porquê? Falar de chocolate chocolate. Estão-me a chamar gorda ao caralho? Estão-me a chamar gorda ao caralho? Estão-me a comer chocolate. Estão-me a comer. Mas não é tromba daqui a nada. Vamos dançar ó otário. Estão-me a comer. Não se dança assim este museu. Exato. Eu queria ver o museu da cera. Tirava fotografias e voltava para Portugal com as estrelas todas e eles nem se apercebiam que era de cedo e achavam que eu tinha... Pois era, porque as pessoas são todas burras, não é? Tu partias com a fotografia e sai um cachoto do lixo. Olha ali. Olha, onde estou? Mostravas às pessoas. Civil, eu sou civil. Civil. Sabe o que é que tu estás a dizer? Que sou uma sou com modos e maneiras e que cuida de onde estou. E chama-se civilismo. Não se chama... Civilismo. Eu sou civil. Não se chama... Não é civil. Tu és civilizada. E não és. Olha... Mas a palavra... Filma o befe. Olha que gatinho. Gatinho, look at me. Look at me. Bichos que eu já sei. Look at my ass. Isso é considerado assédio. Podes parar, faz um bocado normal. Que é o que eu vou ser. Vou ser influencer. Vai ser Instagram newsita. Como as coisas da Anitta. Que a letra dela. Newsita. E vou mostrar as tendências. Ai, desculpa, arrotei. Olha, vamos fazer um exercício... Vou mostrar as tendências. Olha, uma pequenina aula de inglês. Eu já te ensinei várias palavras. Eu vou te dizer... Apontar e tu dizes. O que é que é? Estou mal, mal, mal. Estas são profissões. Estas são profissões. Está bem. Doctor. Isto sabes. Esta sabes. Estou uma distraída da música. Médico. Boss. Quem é? Patrão. Como? I'm a boss. Achas que eu não sei este. Mom. Mam. Não é profissão. Mam. Mam. É aquele que não quer que eu diga merda. Mas ele está a pedi-las. Mam, mam, mam. Não. Isto é de mother. O diminutivo de mother. Ah, mãe. Mamá. Mamá. Teacher. Teacher. Uma coisa que te fez falta na vida, não é? Sei, sei, sei. Hum. O que é que eu sou para ti? Otário. É um bocado isto. Não. É um bocado isto. É um bocado isto. Olha, na convivência. Vou virar comediante e vou passar a ele. Vou ter eu mais de 6 que ele. Vou passar. Vou elevá-lo ao outro lado qualquer. Não. Tu trazes maletes e eu vou levar a Nova York. Professor. Professora. Vou ser a tua professora da piada. Esta aqui. Isto eu não sei, amor. Só mais um para acabar. Musician. Músico. Pronto. Já sei. Nurse. Nurse. Enfermeira. Enfermeira. E é aqui esta a linha de profissões. Thank you. Look at my ass. No. 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 Look at my ass. Eu gosto que eu... Cada vez que eu digo look at my ass, ele já baixa para o BF. Look at my ass. Hello. 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 Consegui. Já falei com as pessoas. You know. Do. Olha aqui. Olha. Beautiful. Muito bonito. Oh. A portuguesa. A tigreta é portuguesa. Isto é lindo. A gente parece também Portugal. Oh. Oh. Oh tia. Claro que. Claro que é portuguesa. Oh pá. É portuguesa pá. Ai que parece. Claro que sim. Anda moira. Oh pá. Bistos que a mais bonita que passou aqui com o casaco mais bonito que tinha mais estilo era Tuga. A seguir a mim claro. Não sei. Será que tinha mais estilo? Ah. É provar? Não há que provar. Que é? Não filho. É coca? Não. Não é coca. Não? É queijo. 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 Não parece? É. Escolata. Cake. Cake é bom. Ah filho. Está bem? É bom. É bom ou não? Have some more. Thank you. Thank you. Olha que merda é esta. Nunca mais. Não está à frente das pessoas. Não. Que merda. Não quero. Queres tu ou a câmara? Queres a papinha na câmara? A câmara também papa. Você partiu meu coração. Mas meu amor não tem problema. Ai isto. Eu não posso fazer isto. Isto é lá pegar-me já. Anda anda. Olha ali ela. Vamos. Olha ela. Ai o cisne que lindo. Como é que se diz cisne em inglês? Swan. Suona. Suona. Anda cá Neuza. Eles não falam. Lá por serem em inglês. Suona. 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 Ele não vem. Não é que é que estranho. Não é? Ele não vem mano. Não vem porque outros estão lá a dar. É aquelas gajas. Estão lhes a dar merdas. Apanha aqui a luzinha no meu olho filho. Que eu tenho um olho verde bonito. Eu estou a te explicar uma cena. E tu só estás preocupada em aparecer. Olha. Devia ser a tirar uma foto bonita aqui. Está uma luz bonita. Não está? Espera vou fazer lindo. Beautiful. Deixa eu ver aqui. Com licença amor. Desculpa. Queres que eu tire uma foto linda? Quero fazer um instastory contigo. Anda amor. Vais-vos ver que eu vou virar influencer. Sabes? Isso não é uma profissão. E eu sensivelmente otário. No Camden. Não é preciso gritar Neuza. Não é preciso ao sempre gritar. Olha. Olha a Suana. Olha a Suana. Suana. Lindo. Suana. Eu sou influencer amor. E este iPhone foi o iPhone que eu ganhei. Foi o meu Gabriel que me deu. Agora também não quis saber como é que ele conseguiu gravar. Vamos embora. E o Marquinho? Não dá para andar? Não. Como é que é? Como é que é a letra do Toy? Matei-me cansar toda a noite. É dar um stick. Dar um stick. Este puxa por mim. Depois que eu meto a teira ele já quer que eu reduza para a primeira. Não é assim amor? Porque tu exageras. O motor tem que ser com cuidado. Tu exageras. Tem que se reduzir na altura certa senão mais partil.